Oi, galinha do ronco, eu sou a minha amiga da Cateca Toninho e hoje eu estou aqui com o meu cachorrinho Marli E hoje eu saio do dedinho e vou contar a musiquinha pra ele, que eu acho que ele vai gostar, né? Então bota, maninha E ele tá fazendo quantos aninhos? Nove! Nove aninhos, né? Pera, é, Bici? E ele tá fazendo nove aninhos, hoje é vendo meu cachorrinho Quantos anos? Nove Nove, assim, né? Nove aninhos, galerinha Nove, como é nove? Nossa, cinco e quatro Marli, quer bolo, Marli? Você quer bolo, maninho? E hoje, gente, quer dizer, o aniversário, ele completou nove anos, dia 2 de janeiro E hoje é dia 15, sábado, dia 15, e hoje vamos cantar Não poderia passar em branco, né? Ela pediu, então a gente vai fazer, né, maninha? Levanta, fazer um bolinho pra não passar em branco Com o aniversário do nosso cachorrinho Que graças a Deus, tem aqui no vídeo Depois que o Pitbull atacou o bichinho É... A gente somos gratos a Deus por ele ainda estar vivo Graças a Deus Então vamos cantar o parabéns Vamos lá, né? Vem comigo, galinha Gabi Gabi E pra quem não sabe também tem vídeo aqui dele Chorando com o Graziella Ele ama muito ela É tanto quando ela chora, ele chora Tem uns três vídeos aqui já que eu botei Ela desde o seu primeiro aninho, novinha Depois com três, parece depois com quatro Ela chora, ele chora preocupado Às vezes chora lambendo ela, passando a pata Se fregando pra saber o que é que ela tem, não é, filhinha? E vamos lá cantar o parabéns Vou botar a música Gabarinha Meu painho fez um balanço É muito bom Depois foi um vídeo mostrando, né? É, eu no balanço É, a gente se mudou E agora depois eu mostro Estamos em outras casas E aqui tem uma área bem grande Então o pai fez um balanço pra eu A gente morava na casa de vasinha Tava em outra casa E agora a gente se mudou Gabarinha Se inscreveu no canal Deixa o like E no YouTube E no notícito Tiktok Tiktok Quai E se inscreve no canal Deixa o like E compartilhe E bota só um minutinho Tá bom? Fica aí, Marley Senta Pra cantar o parabéns Vamos cantar o parabéns pra Marley Né, Marley? Seu aniversário, Marley Vem Vamos comemorar com você Vai, Marley Olha, Marley Festa É o seu aniversário Deus te abençoe Muito cada dia Eu quero ver Esse corriso Apagando a anelinha Apagando a anelinha O melhor presente está nessa caixinha Que tenha formado o nosso coraçãozinho Quem sabe grita o nome dele aqui pra gente Né, Marley? Ele também está presente Dá Galera pra cantar Parabéns, parabéns Marley, olha Galera pra pular Parabéns, parabéns, parabéns De volta Você não vai sair Parabéns, parabéns, parabéns Não está faltando mais ninguém Marley Lá no bolo Para o amigo Do lado de confeito Nariz Dá o final, amiguinho Deus te abençoe Te faça feliz Essa tia de criança Que alegria Não pode Né, Marley? Olha, Marley Comigo Parabéns pra você Nossa data querida Muita felicidade Muita felicidade Marley, olha Marley Marley Oh, Marley Oh, Marley Marley, tu queria correr, né Marley? Pegar o gato Devagaço Olha ele que cai Bem animado, Marley Ajuda o pelinho dele Parabéns, Marley Tem festa Marley aqui, Marley Olha Tu ganhou o bolo Soi muito, muito Cada dia Eu quero ver Esse sorriso Chega, Marley Apagando a velhinha Seu melhor presente Está nessa caixinha Tem a forma Dona Marley Aqui, Marley Olha, Marley Fica aí, Marley Ele também Está presente Né, Marley? Fica aí, Marley Cantar Parabéns, parabéns, parabéns Aumenta o som Vai ser do tempo assim, Marley Marley Marley, olha Marley Marley Aqui, Marley Aqui, Marley Aqui, Marley Que senhora Bem Marley, cadê? Eu não dou Não vai, seu dono vai sair Opa, meu amiguinho Deixa eu te abençoar Eu te faço feliz É fecião de criança E aqui, alegria Não pode parar Tem pipoca e guarana Era pra cantar Parabéns, parabéns, parabéns Era pra pular Parabéns, parabéns, parabéns Aumenta o som Vamos lançar Parabéns, parabéns Não tá faltando mais ninguém Lá no bolo Vai no amigo Está o pano Amiguinho Deixa eu te abençoar É fecião de criança E aqui, alegria Não pode parar Tem pipoca e guarana Tem pipoca e guarana Eu fui atingir O telefone Tô com Marley Marley Marley, leva a cabeça dele Volta a cabecinha Agora tu vai comer bolo Mãe, tu quer bolo Mãe, tu ama bolo Vamos comer bolo É que eu vou cortar É, peraí Ui Deixa eu dizer como é Peraí, ajudar tu cortar Não, mãe Peraí E agora ela tá cortando Vai onde manhã Onde manhã cortou Vai, bota a faca É acender a vela, né Pai, deixa eu apanhar Vai, peraí Apaga a vela, apaga a vela Filha, é por ela Apaga, apaga É De novo acendeu Apagou De novo Muitos anos de vida Marley Agora vamos lá Botar o bolinho Pra ele comer Né, Mãidinho Vamos lá Vai, dá ele Pra ele comer Come, Mãidinho Come Ele quer comer no chão Tá bom Bora descer Pra ele comer no chão E o primeiro De quem é o primeiro pedaço? Marley 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 Que é o aniversário de ontem Né, gente É Marley Uhul Agora bota E a M&M E a M&M Ele não gosta não Bota só o bolo Pra dar ele Aqui Né, Marley Isso É Bota um desse bolo Pra ver se ele come Vai Isso Isso ele não gosta não Bota no chão Pra ele comer Toma, Marley Olha, Marley Ali, Marley Bolo, Marley Olha Ali, ó O bolo Ali, Marley Ok, Marley Agora o primeiro pedaço É pra galerinha Pra galerinha É, olha ele comendo Uhul Tu gosta de bola Pedaço Mãe, meu caro Meu pedaço Comi Marley Tá comendo, gente Uau Comeu tudinho Muito bem, meu menininho Tá comendo tudinho Tô comendo tudinho Cabo, a TV Olha pra cá Toma, Marley Toma, Marley Tô comendo tudinho Cabo, a TV Tá comendo tudinho Tu quer mais, Bolo? Opa Ai Tá gostoso Ele não quer o canudinho Não, só quer bolo Ué, tu quer mais, Bolo? Toma, mais, Bolo Toma Quer canudinho Não Vai, agora ela tá botando O dela Ih Ok, Marley Eu quero mais, Bolo Marley Tá botando o que pra tu? Dá um pedacinho A ele Posso pegar mais? Mão um pedacinho Pra ele, de bolo De bolinho Pra Marley Ah Imagina Fica Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Aqui Vai, come agora Ih, tá gostoso o bolo? Tchau, Marlinho Cadê o abraço e o beijo de Marley Tu não deu? Pra Marley Tchauzinho Beijo, Marlinho Nós te amamos Parabéns Tchau, Marlinho Vai, vanhã Obrigado.